No mundo atual tem-se visto vários debates sobre o amor nas redes sociais e hoje queremos saber se o amor de idade nos acompanha nessa aventura e confira as respostas. Até já! Juliana Casalema, acha que o amor tem idade? Não, não tem idade. Por mim? Não, não tem. O amor não tem idade. Quem pensa que uma mulher de 18 anos pode namorar um homem de 35 anos? Pode, mas dependendo de como os dois vão se entender, não é? Porque geralmente tem pessoas mais velhas que se comportam como crianças, tem pessoas e crianças que se comportam como mais velhas. Eu digo que é amor, não o que é idade, dependendo da vertente que cada um pode achar melhor. Na vertente de uma relação entre namorados e por aí, acha que o amor tem idade? Sim. Qual é a idade que estive mais uma idade mínima para poder começar a ter uma relação? Não. A partir do momento em que uma pessoa tenha a consciência de estar livre em tomar a decisão por si. Para o nosso país, eu acho que a partir dos 18 anos tem que cada um pode tomar a decisão por si. Acha que uma mulher de 18 anos pode namorar um homem de 35 anos? Sim, por exemplo, 18 anos. O quê? E um homem de 18 anos pode namorar uma mulher de 35 anos? Sim. Uma mulher de 18 anos não, só pode ser a mulher mais velha e a mulher mais nova. Sem por namorar a mulher mais nova, não. Quer dizer que a mulher não pode namorar um homem muito mais velho, não tem chance? Não, não. E é dessa forma que encerramos mais uma edição do nosso programa Câmera Livre. Nos acompanhe na próxima edição e até lá. Tchauzinho!